Permita, permita o coração, se aprovou esta separação. Pergunta, e ouve o que ele diz, eu tenho a impressão, de que ele não, não é feliz. Pergunta, permita o coração, se aprovou esta separação. Pergunta, e ouve o que ele diz, eu tenho a impressão, de que ele não, não é feliz. Não atender ao coração é como um ato de traição, é não querer o seu amor glorificar, é se enganar. Pergunta, permita o coração, se aprovou esta separação. Pergunta, permita o coração, se aprovou esta separação. Pergunta, e ouve o que ele diz, eu tenho a impressão, de que ele não, não é feliz. Pergunta, permita o coração, se aprovou esta separação. Pergunta, permita o coração, se aprovou esta separação.